E aí galerinha, hoje nós vamos aprender a música do Game of Thrones. Então pegue sua flauta que vamos começar agora. O Game of Thrones O Game of Thrones Então se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e a gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 E aí